Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos de volta com mais um Momento com Deus. Nessa hora, nesse Momento com Deus, eu quero dividir com você um texto que está escrito em Isaías capítulo 5, versículo 21 da Palavra de Deus. Está escrito assim, Para fazer esse casamento, esse dente na engrenagem e completar tudo isso, o escritor de provérbios usa essa expressão também, aqueles que são sábios segundo o seu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento e por muitas vezes, o livro de provérbios fala exatamente sobre isso, sobre a pessoa que confia em si mesmo, confia na sua própria sabedoria. A Palavra do Senhor, querido, nos fala a respeito do coração do homem, o fato de ele ser enganoso, para que nós não venhamos a confiar diretamente no nosso próprio coração, diretamente no nosso próprio entendimento. porque a cada dia, ou a cada momento, o coração da pessoa é inclinada para algo totalmente diferente. E as opiniões, elas mudam da mesma pessoa, mudam constantemente. Dia após dia, ela tem três, quatro tipos de opiniões diferentes no mesmo dia. E quando nós entendemos isso, querido, nós vemos também que há também pessoas que elas tomam uma decisão para a direita, daqui a pouco elas estão indo para a esquerda, daqui a um instante elas estão indo para a frente, e mais tarde elas estão indo para trás. E mais à noite elas estão parando com tudo aquilo que elas fizeram. Então nós vemos uma indecisão muito grande no ser humano. Por quê? Porque conforme vão passando as circunstâncias, conforme vão acontecendo as coisas, é que a pessoa vai tomando decisões na vida. Porém, é constante que as mudanças elas aconteçam. É constante. As coisas na nossa vida, em todas as áreas, elas oscilam. Até nos nossos relacionamentos, elas oscilam. Na vida espiritual, oscilam muito. Então, é quase que impossível nós tomarmos decisões conforme as coisas forem acontecendo. Nós precisamos, claro, sim, ter opiniões próprias e também ter, claro, o discernimento das coisas. Mas nós precisamos tomar decisão em maturidade, sabe? Mas só o Senhor é aquele que pode fazer e pode nos ajudar a tomar decisões certas, tá bom? Então, em um mundo obscuro, onde muitas coisas nós não vemos, como é que nós vamos tomar alguma decisão correta na vida? Como é que nós vamos não ter prejuízo na vida? Como é que nós vamos fazer alguma coisa e não vamos nos arrepender? Como é que nós vamos ir em uma direção e saber perfeitamente que essa direção é a direção mais correta que poderíamos estar? Só a instrução do Senhor que vê, que entende e que sabe todas as coisas que podem destruir as nossas mentes e os nossos corações. Tá bom, querido? Amado. Nesse dia de hoje, a minha oração é que você tome as suas melhores decisões. Que você tome, querido, as melhores partidas. Que você possa ter sua mente iluminada pelo Senhor. Que você possa ter um dia abençoado por Ele. E que você possa, querido, ser abençoado em cada palavra, em cada coisa que você colocar a mão. Seja abençoado em nome de Jesus. E que Deus possa, a cada dia, estar aí, como diz a palavra do Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra do Senhor. Que essa lâmpada, que essa luz possa clarear realmente o seu dia e você possa estar sendo iluminada em tudo aquilo que você tiver que decidir, que você tiver que realmente realizar. E que você possa ser sábio, não com a sabedoria do homem simplesmente, mas com a sabedoria de Deus para que você seja bem-sucedido. Tá bom, amado? Glória a Deus. Eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da Igreja Batista Xalão, de Vila Helena, aqui na cidade de Sorocaba. Eu quero pedir para você, nesse momento, para que você possa se inscrever no nosso canal, tá bom? Que você possa compartilhar esse vídeo e para que você possa também estar aí, clicando no joinha, deixando o seu like, para mostrar que você está gostando e sendo abençoado por esse conteúdo. Tá bom, querido? Então tá. Divulga esse canal para as outras pessoas também, para alguns amigos seus, tá bom? Para que nós, juntos, possamos crescer e expandir, fazer com que esse trabalho chegue muito mais longe ainda para abençoar outras vidas. Amado, eu fico por aqui. Mas nós vamos deixar nosso encontro marcado. Até o nosso próximo Momento com Deus. Graças e paz, abençoe. Um abraço. Até lá. Amado, eu fico por aqui. Um abraço.